Música Vendedor se reelecidere pronto a coopera o dia mamu que fatem refere, mas o governo tem que cria condição. Vendedor se reelecidere durante a atividade de negocio e alargou o lecidere pronto a coopera o dia mamu que fatem refere, mas o governo tem que cria fatem digno onde se reelecidere continuar a atividade de negocio e sustenta a família. Vendedor se reelecidere durante a atividade de negocio e sustenta a família. Vendedor se reelecidere durante a atividade de negocio e sustenta a família. Vendedor se reelecidere durante a atividade de negocio e sustenta a família. Vendedor se reelecidere durante a atividade de negocio e sustenta a família. Vendedor se reelecidere durante a atividade de negocio e sustenta a família. Vendedor se reelecidere durante a atividade de negocio e sustenta a família. Vendedor se reelecidere durante a atividade de negocio e sustenta a família. Vendedor se reelecidere durante a atividade de negocio e sustenta a família. Hoje, o estado está mudando, mas não é muito melhor. Agora, se o estado está mudando, o estado está mudando, não é muito melhor na escola, não é muito melhor. Total vendedor, não é uma atividade de negócio e o longo do que o mundo vai se sentar. Zefania Mendonça, Rafael dos Reis, GmN.